Bom, pessoal, para fazer então a concordância de uma reta com uma circunferência, mas uma reta que tem que passar por um ponto específico, né? Então, dado esse ponto P ali, que é o ponto que a gente quer uma reta tangente a essa circunferência, mas é a única reta que passa pelo ponto P e é tangente a circunferência. Aliás, uma de duas, né? Que eu poderia vir por baixo da circunferência também. Mas o nosso primeiro passo, então, é traçar uma linha unindo O e P. E agora a gente vai achar a mediatriz desse segmento OP, para que a gente possa traçar depois uma semicircunferência, né? Então, a gente vai achar essa mediatriz e achar o ponto médio do segmento OP, que é o ponto onde a reta mediatriz cruza o segmento de reta OP, né? Então, esse pontinho aqui é o ponto médio, né? É equidistante tanto de O quanto de P. E aí vai ser o centro da nossa semicircunferência. Essa semicircunferência, no ponto que ela cruzar, a minha circunferência é o ponto de tangência da reta que passa pelo ponto P e é tangente à circunferência de raio de centro OP. Então, esse aqui é o nosso ponto de tangência. Agora é só traçar a reta, né? Que vai do ponto T ao ponto P, o segmento de reta. Lembrando aí que todas as linhas até essa linha reta que a gente está traçando deveriam ser linhas de construção, né? Linhas finas. E aí a gente vai reforçar somente o que é de interesse real, que é a reta tangente, a reta P, T e o segmento do arco que a gente quiser destacar. A gente tem a concordância entre um arco de circunferência e uma reta.